Vai lançar, jogou a bola na frente, Mineiro recupera, acelerou demais ali o time da LAF, vai bater, Russo, bate no marcador, bateu, atirou e é gol! Gol da Age! Gol do Cris, 18 e 13 para terminar o primeiro tempo, 1 a 0 Felipe! É, o time da LAF não tá encontrando a Age em quadra, um futsal rápido de velocidade, de jogadas bem elaboradas, a bola ficou com o time na quadra de ataque, até que a finalização aconteceu e na volta o Cris veio e soltou uma bomba sem chances nenhuma para o goleiro Vini, muito cedo aqui no Complexo Esportivo da Univates, o adversário Age já está na frente, a informação é de Sertel. Cris recuperou o Matias, olha a LAF, Gui para fazer, Matias bateu e é gol! E é gol! Gol da LAF! 10 e 40 para terminar o primeiro tempo, Matias! Estratosférico Matias! Empatado o jogo, estava merecendo, era uma exibição que merecia esse gol! E o Matias guardou como é bom começar, estreando e com gol, melhor ainda! O gol é dele, o gol é do Matias, 1 a 1, Filipinho! É, ele que chegou com boas credenciais! Acionou nesse contra-ataque, então tem que tomar muito cuidado com isso. Olha a bola da LAF, Lucão, recuou! Flecha! Gol! Gol da LAF! E o gol é do Flecha, 14 para terminar o jogo, Flecha neles! Jogadaça do Lucão, Lucão para o Flecha, e o Flecha de perna direita vira, 2 para a LAF, 1 para a Age, Flecha! Estratosférico! Gol da LAF! Festa da LAF no Complexo Esportivo da Univates! Que gol lindo, hein, Filipinho? Vai fazer a batida, passou, levou, tocou pelo meio, tirou o Gui, voltou, atirou e é gol! Gol! É gol da Age! Empatado o jogo aqui no Complexo, o Oi, 11 e 54 para terminar o jogo, 2 a 2, Filipinho! É, ficou caído o Wesley, o time da LAF acabou vacilando ali na marcação, de pé em pé, a bola chegou no camisa número 8, o Cadu, que com muita tranquilidade, gol escancarado e aberto, apenas cutucou para o furo da rede para empatar o jogo, um pecado! Faltando 11 e 54, empata o jogo, a Age agora... Vem para a bola, Bruno! Tenta passar, passou e atira o livre! Tira o livre e vai ter cartão, Filipinho! É, vai ter cartão e... 52 para terminar, tem muito jogo pela frente ainda! Estourou o número de faltas, a LAF! É de longe! Vini tá ali, vai bater, bateu e é gol! É gol da Age! Passa na frente, vira agora Age! 3 a 2! O gol é do Bruno, Filipinho! É, bateu com firmeza, né, no canto, Vini esperou uma bomba e ele acabou colocando no canto, o que ficou difícil realmente para o goleiro da LAF pegar, agora imediatamente o técnico da LAF pede... Um... Um... Um...